Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Roque Farias Imobiliária. Hoje eu estou aqui em Osasco, pessoal, em um dos condomínios que eu considero um dos mais completos da região. Com esse apartamento, simplesmente espetacular, pessoal. Apartamento todo planejado, uma planta sensacional, localização e vista que vocês vão adorar conhecer. E essa opção está disponível para vocês. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui comigo? Pessoal, essa planta tem 63 metros, são dois dormitórios, sendo uma suíte e uma vaga de garagem. E ainda, tendo a opção, o proprietário tem uma vaga à parte. Se vocês quiserem comprar, ela também disponibiliza para a venda por um preço à parte. Pessoal, logo ao entrar aqui no apartamento, essa cozinha toda planejada, uma cozinha repleta de armários. Armários de excelente qualidade, uma pia em granito. Aqui a parte torneira gourmet. Algo bem legal. Espaço aqui para a sua geladeira. Toda a questão da iluminação, um apartamento inteiro com rebaixamento, com gesso. Então, trazendo uma iluminação bem versátil aí, bem personalizada para vocês. E algo bem legal também, piso todo em porcelanato. Esse balcão aqui trazendo um charme bem bacana para a sua sala de jantar, já com lustre. E sala de TV. Integração aqui com a varanda. E olha que bacana essa vista da cozinha americana aqui para a sala, que legal. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, curtam, comentem o que vocês estão achando. Se inscrevam no canal. Será um imenso prazer em tê-los aqui. Um pouquinho da varanda. O piso segue o mesmo acabamento. Uma varanda gourmet já prontinha para vocês. Varanda toda envidraçada e com persiana. E pessoal, um pouquinho da localização para vocês. Vista livre aqui. Shopping União do outro lado da rua. Então, lojas, gastronomia, tudo aqui bem fácil para vocês. Bem próximo ao Viliar aqui. E aqui um pouquinho mais da vista do seu futuro apartamento. Aqui a churrasqueira. Epia. E pessoal, como eu tinha comentado no início, esse apartamento, ele fica um dos condomínios mais completos. Vou colocar algumas imagens para vocês. Ele tem uma piscina fantástica. Uma infraestrutura bem legal. Academia, salão de jogos, salão de festas. Um verdadeiro clube para vocês. Aqui no corredor, temos o banheiro. Olha que acabamento incrível desse banheiro. Detalhes com iluminação indireta. Parte da pia, já com gabinete. E-box. Um detalhe bem legal. Aquecimento de chuveiros feito de forma a gás. E ambos os banheiros com ventilação para a área externa. Não é aquela ventilação forçada. Isso é bem legal. Aqui, o primeiro dormitório. Com essa marcenaria. Uma cama aqui embaixo e outra em cima. E esse nicho compondo aqui o quarto. Armários planejados, inclusive espelhados. Todo imóvel tem janelas bem amplas, trazendo bastante iluminação e ventilação. Uma escrivaninha aqui. Isso aqui é a vista. O que para o condomínio. E por fim, convido vocês a conhecer a sua futura suíte. Logo a entrar nela. Uma penteadeira prontinha aqui para vocês. Ficou bem legal. Toda a parede aqui com armários. Já mostro para vocês. E aqui um pouco do acabamento do banheiro. Pia, torneira, bem diferente. Inclusive a questão do box. Espelho com iluminação. E aqui um toalheiro aquecido. Espaço interno da suíte. Com ventilador de teto. Iluminação toda em LED. E aqui um pouco do armário. Todo espelhado. Espaço para a televisão ali. Ficou bem bacana. Bom pessoal, esse foi mais um imóvel que tive imenso prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição. Será um imenso prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo.